Você acredita que a cor da sua pele se dá pela quantidade de melanina que tem nela? Se você for branco, você tem menos melanina. Se você for pardo, como eu, você tem um pouco mais de melanina. E se você for negro, preto, você tem muita melanina? E os ruivos? Eu sou a professora Nayeli do Velogia em Foco e eu vou te contar hoje o que define a cor da sua pele. Mesca! Ficou bom? Ângoro do Jornal Nacional. Sim, muitas pessoas acreditam que o que define a cor da nossa pele é apenas a quantidade de melanina. Enquanto que, na verdade, nós temos dois tipos básicos de melanina. Nós temos a eumelanina, eumelanina, esse radical eu, geralmente nas palavras em que ele aparece, ele se refere a verdadeiro, então seria a melanina verdadeira. Essa melanina verdadeira, ela contém dois tipos de pigmentos. Ela contém o pigmento azul e o pigmento vermelho. A mistura entre eles dá a tonalidade marrom da nossa pele. E o outro tipo de melanina que nós temos é a feumelanina. A feumelanina, ela tem dois pigmentos, o pigmento azul e o pigmento amarelo. Então, essa quantidade, essa proporção entre a feumelanina e a eumelanina é que vai dar as diferentes tonalidades da nossa pele. Por isso que não existe nenhuma cor de pele igual a outra. A gente tenta classificar, inclusive, os tons de pele nos fototipos. Se você já fez algum tratamento de clareamento, se você alguma vez já fez alguma coisa sobre colorimetria, provavelmente você já deve ter visto sobre os fototipos de pele. E desses fototipos de pele, é uma tentativa de você classificar os tons de pele. Mas, na verdade, todas as peles são diferentes. E aí, eu te pergunto, e os ruivos? Por que eles são avermelhados? Por que os ruivos têm o cabelo vermelho, aquelas sardas vermelhas pelo corpo? Antes de eu te contar, eu vou te pedir para você apoiar o nosso trabalho. Se inscreve no canal aqui, se você ainda não é inscrito. Dá joinha nesse vídeo, porque eu sei que você está gostando, se você chegou até aqui. E também, clica no sininho, comenta no nosso vídeo, para que a gente consiga entregar para você, de primeira mão, o nosso conteúdo. Então, voltando à questão dos ruivos, os ruivos, durante muito tempo, eles foram objetos de diferentes mitos, mitos até mesmo prejudiciais. Então, na Grécia Antiga, acreditavam-se que os ruivos, eles eram produtos de uma relação sexual impura. Acreditavam-se, na Idade Média, que os ruivos eram bruxos e bruxas. Muitas vezes, as mulheres ruivas eram queimadas vivas simplesmente por serem ruivas. E Hitler acabou, inclusive, proibindo que os ruivos se reproduzissem na Alemanha, para que não tivesse mais uma raça impura. Mas por que existe tanto mito e tanta conversa em torno dos ruivos? Isso se dá porque apenas cerca de 2% da população é ruiva. E por que só 2% da população é ruiva? Porque eles são, digamos que, produto de uma mutação genética do gene MC1R, que está presente no cromossomo 16. Essa mutação é uma mutação recessiva. Então, portanto, por ser uma mutação recessiva, ela só vai existir quando o recessivo do pai encontrar com o recessivo da mãe e assim eu vou ter uma criança ruiva. Ou até mesmo, sendo esses pais já ruivos, possuindo, assim, essa também homozigose recessiva. Mas ok, esse papo de genética é um pouco mais complexo e muitas pessoas acham isso um pouco chato. O que eu vou traduzir para você? Esse gene recessivo, ele faz duas coisas. A primeira coisa é o quê? Ele bloqueia a produção de eumelanina, que é aquela melanina marrom que dá a tonalidade de pele parda ou preta. E aí, nós temos esse primeiro fator que vai fazer com que os ruivos não produzam essa melanina marrom. De maneira que eles possuem a feumelanina, que é aquela melanina que tem os pigmentos amarelo e vermelho. No entanto, ele possui uma maior quantidade do pigmento vermelho, porque ela é uma derivação da feumelanina. Essa melanina dos ruivos é uma derivação da feumelanina, chamada tricosiderina, que vai ter uma maior quantidade de ferro em sua composição. Por isso, os ruivos têm essa tonalidade de pele, de cabelo e toda essa característica avermelhada, alaranjada, por causa dessa quantidade de ferro e dessa falta de eumelanina. Então é isso, pessoal. Agora você já sabe que a tonalidade da nossa pele não é só a quantidade de melanina. Existem diferentes proporções entre as melaninas e isso faz você ser único, assim como eu. Então isso é bacana, isso é diversidade e falando em diversidade, eu quero você aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, tá na hora, se inscreve. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, que eu sei que você gostou. Apoie o nosso trabalho e também siga-nos no Instagram. Estamos lá todos os dias falando com vocês, respondendo perguntas, interagindo e junto com vocês. Um abraço!